Bom dia, gente! Segunda-feira, pronta pra ir trabalhar, esperando a Cris chegar. E o meu trio Parada Dura tá aí, ó. Vicente chegou ontem, gente, foi uma função, não consegui filmar. Onde o domingo foi off. Minha mãe, meu irmão e minha cunhada tiveram aqui, a mãe fez almoço pra nós, ficamos mais em família. Depois eu fiquei novamente só com os três. Vicente chegou à noite, tivemos que ir lá buscar. Já levei eles de banho tomado. Aí eles chegaram em casa, acabaram acordando. Fomos até às dez. Às dez, todos capotamos aqui nesse tapete. Eu acordei às onze e meia e fui recolhendo um por um. E daí deitei na minha cama e fomos até agora de manhã. Ó a treta rolando. E fomos até agora de manhã. Seis e meia da manhã foi a hora que a gente acordou. Quer dizer, eu acordei um pouquinho antes, porque eu queria colocar o Vicente no banho. Seu Vilmar é um taxista de confiança nosso, da nossa família, principalmente da minha mãe. Dessa semana ele vai nos ajudar em levar e buscar o Vicente na escola. Já que o Walter tá fora e eu não tenho como sair do meu trabalho pra fazer isso. Essa tarefa. Então. Segue. Lá vem o meu Grude. Né, Grude? Lá vem ele, ó. Oi, Grude. Gente, ele é lindo, né? Eu acho ele uma pintura. Ele tem uma beleza diferente. O Victor também é muito lindo. Cada um tem uma beleza muito diferente. Adoro as caras e bocas que o Valentim faz. É, tá conversando, Victor? Iniciar mais uma segunda. Final da tarde eu volto. E daí eu filmo mais pra vocês. Pessoal, lembrando de deixar o like. Né? Né, Vitório? É. É, né? É. Deixar o like. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever. Lembrando que se cada um aqui que vê os vídeos, assiste, conseguir com que uma pessoa mais se inscreva, nós vamos chegar aos 40 mil. Rapidinho. Vamos nos ajudar a chegar aos 40 mil inscritos. E vamos deixar o like, vamos deixar o like, vamos deixar o comentário. Na hora do meu almoço eu dou uma espiadinha nos comentários, consigo ver um pouquinho. E hoje quando eu chegar a casa vai estar organizada, vou ter mais tempo pra brincar com eles também. E filmar também. E essa semana a produção é comigo, galera. Então vamos lá, né? Então, gente, um lindo dia pra quem tá assistindo. Vai assistir amanhã, terça-feira. Então uma linda terça-feira pra quem tá assistindo. Hoje é segunda, mas eu vou postar na terça esse vídeo. E bora lá. Deixar aqui um pouquinho pra vocês espiarem eles. Né, Vitor? Ih, o Vitor agarrou. Ô, Vitor, essa nana fedida não é tua? Hoje a mãe vai pedir pra tia Cris lavar as nanas. É, tá fedida? Tá. Né? Tinha que lavar esse cordão também, mas tem que levar pra creche aí. Vamos perder os bicos, tudo. Eu tenho que comprar outro. Vou anotar aqui no meu bloquinho. Gente, eu tenho que anotar tudo, senão eu esqueço pra mais da metade. É, eu notei que após o Covid, a minha memória curta deu uma falhada. Então eu sempre tenho que andar com uma anotação, senão eu esqueço. Faz parte, né? Importante estarmos vivos, com saúde, felizes. Esses pequenos detalhes a gente vai achando ferramentas que nos ajudam. São meros detalhes. Eu estou prontinha. Estou já prontinha pra ir trabalhar. Só esperando a Cris chegar. Pra sair. E eles ali. Vai dar treta, ó. Vai dar treta. Beijo, galera. Oi, gente. Cheguei em casa e olha quem já tá aqui, ó. Grudado. Os dois. E lá tem uns ovinhos. É. Opa. Não foi nada, não foi nada. O Mano Vicente foi no supermercado pra mãe pegar pão, que é aqui pertinho. E a mãe veio correndo pra casa pra grudar nesses coisacunfas, né? Né? Ó. Ó, tudo organizadinho. Bem diferente de de manhã, né? Vamos ver até que horas. Né? Aqui, ó. Esse aqui é perigoso. Subiu ali hoje, ó. A Cris me mandou um vídeo. É o A. É o A. É o B. Tira os dedos. Ah, tá tudo fechadinho. Né? Vitório. O que cê tá fazendo aí? É? O Teté foi no supermercado pra mãe. Lá vai, os dois, ó. Umas figuras, né? Ai, Dê. Ó. Onde ele vem? O que é que você fez hoje na escola? É? Você pintou hoje na escola? Conta pra mãe o que que você fez na escola. Você fez muitas pinturas hoje? Neném. 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 É o neném. É, o neném. O neném pintou, né? O neném pintou o desenho. O neném pintou o desenho. Olha lá, o perigoso. Neném. Vai cair, meu filho. Isso aí tá pesado. O neném. O neném. É, e o neném? É, e o neném? Amam. Figuras, gente. Não. É pesado, mano. Vamos trocar de lugar. Olha ali, ó. Dormindo. É, e aí? É. O que é? É. 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 Ai, tô azul de fome, gente. Tô esperando o Mano vindo super. Ó, tá cheio de brinquedo aqui, ó. Ai, gente, vou ver se eu acho alguma coisa pra comer. Porque eu tô com fome, tá? Já volto. Eu tentando comer alguma coisa. E olha isso, gente. Olha isso. Bem tranquilo. Achando o máximo. E ele subiu. Então a pipoca vai queimar, meu filho? Mas é que tá parando de estourar, daí tem que desligar. Não, eu paro aqui. Eu prefiro que tu fique cuidando dele. Olha, o Vicente, o Valentim e o Vitório. Quer a velhinha? Quer a velhinha? Oi, o Vitório. Oi? Dança, Valentim, dança. Ô, Valentim, dança. Fala pra ele dançar O Valentim Coloca ele em pézinho O Valentim, dança 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 isso, dança Dança, Valentim O Victor Sai dormindo lá Não sei o que vai ser de mim Quando esse menino acordar Ele não dormiu na escola Não dormiu, né Vitória Não tá mordendo a mãozinha dele, né filho Não, tira, tira Não coloca na tua mão Tá, mas deixa Não, chacoalhe assim, meu amor Tá, mãe Eu mandei mensagem pra ele Pensei se a gente podia ligar Tô esperando ele me responder Não, né Tem que saber Não, né, tem que saber Não pode Só porque eu vou ter recebe que Senão Não podia Senão não podia Porque ele tá pecado Mãe Mãe, olha assim É, Valentim Tira a mãozinha da boca do mano Tá É Eles vão de joelhinho, mãe Eles aprenderam a ficar de joelhinho Que gostoso, né gente Então vai lá tomar teu banho, filho Depois de qualquer coisa A gente liga só eu e tu pro pai, tá Ó Ó, ó Vamos ver, Vicente Vamos ver, vamos ver Olha aí, gente Olha Ó, olha isso Olha isso A cara dele A cara de safada, né Olha lá Ó Ó Olha isso, gente E não olha a minha orelha É o Hulk também Ó Calma, calma Deixa, deixa Eu acho que é que eu tô no banho Espera, deixa só ele fazer essa festa aí Onde você vai, Valentim? Ai, meu Deus Onde você vai, Valentim? Volta aí, Vicente Fica mais próximo Olha Vai seguir, mãe Ah, fica mais próximo lá O Gardinho Olha Olha isso aqui, Gardinho É, gente Achando o máximo, né Né, Valentim? É É Engraçado, é Vamos sair daí, Tima? Ó Vamos sair daí de cima? Vamos, né? Agora não brinca mais com os brinquedos deles do que as crianças Quem? Você tá brincando mais com os bichinhos deles do que pra... Vai ter uma torta aqui, ó Né, Valentim? Vamos tirar esse menino daí de cima, né? Aham Vamos tirar Vamos tirar O Gardinho aqui Você vê que ele vai voltar Vai voltar por aí, ele não consegue Pingo de gente Olha quem acordou, mas não recomenda Olha quem acordou, mas não recomenda Isso mesmo, não é, Vitório? Festa no corredor Festa no corredor Festa no corredor De casa Muito bem O Valentim também faz O tigre O tigre Vitório, muito bem Faz, Vitor É, gente, o Vitor acordou, mas não recomenda Vai, Vitor Vai, Vitor É Como é que foi a escola hoje? É Acho que o Vitor está acordando Como é que foi a escola hoje? Me contam O Vitor O Vitor O Vitor Vitor, você fez desenhos hoje na escola, né? Pronto Pronto Tudo junto e misturado Ó, quem se aconchegou aqui Gostoso Da mãe Ó, o Valentim ali, ó Ó, o Vitório Voltou a não recomendar Acordar Ó Ó, se jogou Ó lá, ó Carinho, né? Carinho, gente É só carinho Nós estamos bem na porta do quarto do mundo Para a porta do meu quarto E eu estou aqui, gente Eu não apareço, né? Eu estou aqui, ó É José Nariz de picolé E o pé Cheio de Chulé O banho hoje Vai ser de chuveirão Ou vai ser de banheirão? O que está rolando, né? Ô, Vitório Vitório, não Não, Vitório É o olho Não, filho Machuca, tá? Vitório Vitório, gente Gente, vou ter que parar aqui Para dar uma amenizada Vitório 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 Legenda por Sônia Ruberti